A CIDADE NO BRASIL 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 Está cheio de dores, de ver de me sangue... De dar-lhe no fim. O que tenho estado a fazer de novo a vez? Vocês duram. Que esta paixão veio por ti com ardor. Vibrando a cantar, prendendo a sorrir o teu ao meu coração. Neste céu azul, tão encantador em que brilhou o nosso amor. E depois na praia, vem junto a mim a branca flor do ar. Não consegue dormir, meu furiódico. Não. Também não. O que é que tu tens? Não sei. Sou diferente. Sou muito nervoso. Fala mais baixo. Queres fumar? Fumar não faz bem nenhum. Os cegos não fumam porque não vêem o fumo sair. Essa nunca tinha ouvido. Eu fui real. Por que que não me dá? É como eu. Não devia estar aqui. Dorme. Boa noite, meu furiódico. Tenho maneiras diferentes de me ocupar quando não consigo dormir. Lembro-me, por exemplo, de um rio onde costumava pescar quando era pequeno. E então pesco nele outra vez, ao longo de todo o seu curso. Pesco em imaginação, com enorme cautela, debaixo de todos os troncos, em todos os desvios das margens. Chego a inventar rios. Há noites em que não consigo pescar. E digo e repito muitas vezes as minhas orações. E tento rezar por todas as pessoas que conheci. Isto leva muito tempo. Porque se uma pessoa se lembra de todas as pessoas que conheceu, e se reza por todas um Pai Nosso e uma Ave Maria, leva muito tempo. E quando já não me posso lembrar de mais nada, limite-me a escutar. E aí E aí E aí E aí Onde os olhos? Onde os olhos, meu frio? Vem daqui! Vem! Alta fogo! Alta fogo! Alta fogo! Onde os olhos, meu frio? Onde os olhos, meu frio? Alta fogo! Amém. 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 Amém.